Lessin, mano, eu acho que eu vou trocar com o cara, mano Eu não quero ter um mid de alto fio, não Ó, posso fazer galho, posso fazer Lissandra Posso fazer Fizz Ó, contra Lissandra O que é counter de Lissandra, hein, mano? Existe counter de Lissandra? Tem um boneco assim que, pá, cautera Lissandra Ziggs bombinha? Ô, meu Ziggs é chato, tá? O meu Ziggs é embaçado, velho Ó, e Ziggs aqui é bom pra limpar o Wave E segurar o Trindana Sai de late game, mano Eu pego o TP e é isso Primeira vez que eu vejo tu jogar mid Só vem, mano Vou fazer o Pussif pra mostrar pra vocês que jogar mid Não é difícil, velho Não é difícil, velho Toma Nos Minion mesmo Então toma Agora pegou Fizinho no Mago e no cara Pra puxar o Wave da melhor maneira Então toma Aqui a pressão mid é minha Toma, dois alto ataque Ó, o ar da galinha, viu, galera? Puxar a primeira wave, já o ar da galinha, velho Essa é a ward do League of Legends que ganha jogos, né? Ó o subzão da live aqui, Savitrone Fica brabo não, paizão Fica brabo não, mano Eu vi que ele ficou brabo Será que ele vai me gangar agora por causa disso, velho? Ai, meu Deus Eu tô com medo agora de tomar a gun aqui, velho Aquela ward incomoda muito o jungle, velho Eu sei o que que é isso, tá ligado? Fica brabo não, paizão Não adianta ficar brabo não, mano O Ziguinho tá conectado Olha lá o gank top Era pra tá top, caralho Vai batendo, vai batendo, mano Devolve dano, filho Dois anos Marquinhos Vive coisa pra caralho nesses dois anos Desde trocar de trampo Até ir morar sozinho Galera Não é o intrade, mano Não é o intrade, velho Sabe o que que é isso, mano? Foi a ward na galinha Foi eu ir lá roubar os minions dele pequenininho Ele ficar puto Correr atrás do Ziguinho Olha esse Ziguinho correndo, mano O cara ficou puto Falou o quê? Vou devolver o gank no Marquinhos Bal, deu ruim Tentou gankar de novo Bal, morreu E ainda matou a Lissandra Então nós tiltou o cara Unicamente Exclusivamente Por ter guardado a galinha, mano Eu falo pra vocês Que o ward na galinha, mano Ganha jogos, mano Pô, eu tenho que fazer gota? Será, mano? Ziggs faz gota, mano? Acho que faz, né, mano? Ó, o Renatinho na hora falou Faz não, pai Na hora, hein, Renatinho Olha aí, eu tenho um gold, hein, mano Redondo, velho Renatinho, ó o Tab Se conseguir falar os três primeiros itens, mano Eco, chama, rabadão, ozônias Fechou Ó, avisei que o cara deu o roaming, mano O que eu posso fazer é puxar o wave rápido aqui E tirar alguma coisa dele, velho Meu Deus Meu Deus, o milho ficou pra morrer ainda, velho Que cara idiota, né, velho Aí foi foda Precisava dar esse que eu não Era só sair reto, pô E, mano, será que o Renatinho Prefere upar o E ou o W, hein, mano? Outra dúvida do momento aí também, mano Ó Ó, o milho O E mesmo, né? Fechou Nossa, galera Nossa, galera Ó, é mais um Quer tudo Desceu de novo, ó Marquinhos Para de fazer os iguais parecer um boneco docente Tá me dando saudade de jogar com ela Uai, mano Mas falar pra você que não é ruim, não, velho Nossa, conseguiu cabecear e mentiu, tá? Aquela cabeçada, velho Que não chegou perto, não, velho Mas falou que cabeceou, maravilha Então toma esse W na torre aí Ó pra assustar Joga os mortais, pô Fodeu Vai chegar o time dos caras aqui, velho Mas é o crime, hein, mano Aqui no bot Todas as vezes que o time encostou O bot deu merda, hein, mano Se paga que esse bot só deixa quieto, né, mano Esse vídeo tá só o suco, pô Já deixa o like e se inscreva E o coletário Caralho, velho O cara não quer morrer, velho Ai, velho Ele foi da B na PQP, velho Caralho, incomodei muito esse cara agora Ziggs é os bonecos da minha pool mesmo, mano Boneco que é chato Eu gosto muito, velho Só na incomodância, filho Na bombeta Ai, Marquinhos e Michael Gordon Tô de respeito, hein Esse o quê? Michael Jordan? Os Ziggs? Ah, por causa das enterradas, né? Mano, tô clean no game, né? Acho que eu ainda outro isso aqui Pra o cara não levar a torre, ó Vai levar não, filho Imagina ele ficar aí Ficar e morrer pra torre Ó o Michael Jordan, então Enterrado, hein, mano É, paizão Presta atenção, mano Esse é o Bidior Ah, catapa, mano Pra quem não sabe De Ziggs Quanto mais você spama a skill Mais rápido você tem a passiva, né? Ah, mano Flashei por Prime ali, galera Que brincadeira sem graça, hein, mano? Parece que saiu baixo o negócio aí, né, velho Vai, vai Eita Puxa ele de mim 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 Nice, galera Mano, acho que eu fiquei em biga-biga, tá? Já tepa na catapa Pro cara nem ter pressão de leme Agora eu vou pro top mesmo Gostei, viu, velho Ziggs é bem cleanzinho de jogar, mano Não tem muito segredo, não Nice Toma a bomba Acabou, hein, mano? Só fazer um baron agora Bem crocante Queria deixar eles fazendo E botar pressão mid Sei lá Cuidado, Lissana A bolinha dói, velho Porque Lissana doer Trim da é foda, né, mano? O cara tava todo cagado Mano, acho que eu vou de rabadão mesmo, hein? Aqui eu fui grilha agora, se pá Mas só pra bazucar esses caras mesmo Só o crime Deixa eu ir embora, mano Aqui tá bom já Dragãozinho é nosso Botar um pra correr ali Os meninos Uh Vixi, olha o Trim da, mano Nossa senhora Assustador, velho O boneco do cara Errei tudo, hein, velho Nossa, deixei o Savitrone fudido, hein, velho Meu Deus Ele até mataria o Darius ali, mas Acabou, hein, velho Nossa, ele ficou muito fudido, velho Será que nós tentamos GG, velho Ou é muito risky? GG mesmo, hein, filho Brutão, velho Nice, hein, mano É isso, velho Um salve pra Bruninha ainda, ô Diggs Olha lá Olha aí o Zigão autofill, galera Se não dá pra dar, velho Tem muito segredo, não, mano Jogar mid não é difícil, velho Eu não sei como é que os caras trolam tanto no meu time Conral, Vigão Que o bichão jogou bem, tá? Mas não Olha lá 31 pontos Quase top dano do time, tá? Aí, ó Tchau, tchau 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 Tchau, tchau